A pressão de ter que vencer o Autos parece que mexeu com os jogadores do Santa Cruz. Olha só o gol que Pipico perdeu com menos de um minuto de jogo. E o Pipigol não estava em uma tarde inspirada. O atacante, livre de marcação, errou essa cabeçada. Depois o Wallace Pernambucano soltou a bomba. Fábio deu rebote e Jailson mandou para longe outra boa oportunidade. Na cobrança de falta do lateral Lucas Rodrigues, o goleiro Fábio apareceu novamente para evitar o gol tricolor. Jogando nos contra-ataques, o time do Piauí, quando chegava, dava trabalho ao goleiro Jordan. E no segundo tempo, deu ruim para os corais. O lateral Tiaguinho arriscou de longe e marcou um golaço. Acredite, é Autos 1, Santa Cruz 0. Precisando somar pontos, o Santinha partiu para o tudo ou nada e encontrou pela frente o goleiro Fábio pegando tudo. Sem falar que a pontaria não era das melhores. E sem conseguir balançar as redes, a 4ª divisão ficou bem mais perto do Arruda. Final, Santa Cruz 0, Autos 1. TV Artilheiro 1. 2. 3. 2. 4. 2. Obrigado.